Fala galera, estamos aqui de Piscitacossauro, estou numa mega família gigantesca de Piscitaco, olha só quantos Piscitacos aqui Tem até uma casinha escondida aqui no meio do nada, ó, aqui ó, perto da pedra, olha só Tem a nossa casinha que é essa aqui, eu até vou entrar pra mostrar a decoração dentro da casa aqui pra vocês Vamos lá, olha só, bonitinha Bonitinha galera, aconchegante, aconchegante Deixa eu ir pra cá, vamos ver se tem alguém aqui pra gente chamar, vou dar uns gritos, vamos ver se alguém vai atender Vou dar um grito aqui, ó, parece que tá atendendo, ó, vamos dar amizade Amizade? Aí ó, vamos fazer ele entrar na nossa casa, quer que ele visite Aí entramos, será que ele vai vir? Aí ó, chegou E aí bro, beleza? Bem-vindo a minha mansão, só que não Olha, ele deitou aqui, ó, isso aí, fica deitadinho aí Vamos lá fora, saindo aqui Olha só quanta gente, sério Aqui tá movimentado, tem dois aqui atrás da nossa casa Tem mais alguns ali embaixo patrulhando, tem outros tomando água Por enquanto tá tranquilo, até tem um lá longe, ó, tô vendo aqui Por enquanto tá tranquilo, a gente não escutou nenhum predador Tem um piscitaco que ele tá bem longe, ele tá gritando, mas é porque ele tá patrulhando em volta de todo esse território Aí caso vim alguma coisa, ele dá um grito de socorro Conceito de estratégia E aí piscitaquinho Tranquilo? Eita, me ameaçou aqui, que que é isso? Só me dá aqui, meu Cara, me ameaçou ali, véi Eita Eita, mordeu outro ali, ó Ó, briga de vizinho Briga de vizinho Tá todo mundo chegando perto dele, ó Ó o dono da casa aqui Ó o dono da casa Ih, não gostou Tá, ó Tá farejando Vamos farejar também? Vamos ver se a gente localiza algo Vamos ver Alguma plantinha, alguma coisa Tem planta lá, ó Vamos lá, bora, 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 bora Tá todo mundo vindo, ó Tem ninguém vindo Só tá eu e outro ali na frente Tá, vamos lá comer Aí depois a gente volta Pra nossa casa e dorme um pouquinho Alguns centímetros depois Pronto, acredito que agora Já está tudo bem O outro aqui tá comendo ainda Tem um piscitaco que tá vindo comer também aqui Tá bem magrinho ele, aliás Vamos correr, voltar pro nosso ninho agora Tem dois carinhas na frente do nosso ninho Olha lá, ó Tô invadindo a nossa casa Que que é isso? Sério, tá cheio de piscitaco Tem piscitaco por tudo Tem dois ali em cima Tem três lá embaixo Tem um aqui do meu lado Tem mais dois ali na frente da nossa casa Brigando um contra o outro Ó, tem outro aqui Eu acho que tem pelo menos uns 16 Mais ou menos Tudo isso? E aí, vizinhança? Tranquilo? Tem uns meio magrinhos aqui Acho que eles estão ficando com fome Olha só, tá magrinho, menino Ih, rapá Eu ouvi um grito aqui Tá todo mundo correndo Ah, Uta, Uta, Uta Corre, entra pra dentro da casa Uh, eu só vi um Uta Nossa, tá atacando tudo Ó, tô ouvindo as mordidas Ih, rapá Eles não conseguiram entrar Nossa, tô atacando Eu espero que não tenha pegado todos Sério Por favor Vamos ficar aqui deitado agora Ó, tô ouvindo ele comendo Ih, eu acho que é uma família É uma família de Uta Ih, rapá É uma família Não Encontraram nosso local aqui Tá, eu vou ficar em pé na real Se eles tiverem filhotinhos Vai ser o problema Porque filhote consegue entrar aqui dentro Ó Tá ouvindo eles correndo aí em cima? É, eles estão aqui Ih, rapá Ih, rapá Eu espero que não sejam muitos Ah, eu vou arriscar Vou arriscar Ó Não, não, não Opa, ouvi aqui em cima Ai, galera Ó Tá ouvindo? Ih, rapá Que isso? Ah Socorro Ai, sai, 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 sai Sai Consegui sair antes de me morder Corre, corre, corre Nossa, destruíram aqui A casa do nosso amigo Nossa, vamos fugir Cadê o Uta? Cadê os Utas? Nossa, corre, corre, corre Vambora, vambora Não quero nem ir pra trás Não quero ver o estrago Tá, vamos esconder por aqui, ó Aproveitar que eles não me viram Aproveitar que não tinha ninguém Eita, galera Aqui, vamos ficar aqui Ó, ouvindo? Ih, rapá Tá, vamos ficar escondidos aqui Atrás dessa pedra Espero que eles não tenham me visto Eita, nossa Aqui, ó Pronto Vamos ficar no silêncio 20 minutos depois Eu estou escutando alguns gritos ainda Mas deixa eu ver se eles saíram Dá uma olhadinha aqui Eu tive sorte que quando eu saí do ninho Não tinha nada em volta Talvez eles nem estejam Ah, não Estão ali, ó Ih, rapá Estão em volta do meu ninho ainda É um branco Um meio endoraptor Que eu tinha visto antes Ih, rapá E agora? Sorte que alguns sobreviveram Olha lá, ó Tem um psitaco lá longe Tem outro lá também, ó Ih, rapá Eles estão conversando O que eles querem? Ficar atrás dessa árvore Ó, eles estão Ó Estão indo Estão indo Estão indo embora Ih, perfeito Beleza Ó lá, ó Só falta o branquinho agora Não, vai pegar Nossa Pegou mais um psitaco branquinho Eita Não Eu vou ir pra essa árvore agora Bora, 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 bora Será que a gente teve mais algum sobrevivente? Ó, subiram Beleza Estão indo embora Estão indo embora Estão lá em cima Aí, estão indo embora Nossa Que sorte a gente teve Sério Na moral Essa foi hard Vou ficar deitado aqui Não, não, não Vou sair correndo Aproveita que eles foram embora Ó Ó Se foram Aê Vamos entrar no ninho agora Ih, rapá Será que o filhote acompanhou eles? Aí eu entro dentro da casa E tá o filhote aqui Aí sim, né Ó Estão gritando ainda Pronto Tem alguém? Não Tá tranquilo Aí, beleza Agora eu vou deitar e recuperar E depois a gente procura Toma água na real e come Aí depois a gente procura Se tem algum outro Pra esse taco vivo Já tô 100% agora Eu só tenho que tomar água e comer Bora Partiu Eu também escutei aqui Não tinha mais nada em volta Pelo menos eu não ouvi nenhum passo Nem nada Ó Ó o psitaco aqui E aí, psitaco Aí, tá vivo Beleza Tem um amiguinho vivo Será que tem mais vivo por aqui? Eu não posso sair gritando também, né? Claro A gente viu aqueles vivos na real Tem um bem ali Onde eu tô olhando Ih, rapá Passei por um psitaco caído Olha aqui, ó Não Tadinho Aqui também tem Eita, o que foi isso? Passou o psitaco a 500km por hora aqui Caraca Ó lá, tô tomando água Aí, beleza Tô indo, meus amigos Tô indo E aí? Nossa, ele tá bem ferido Olha aqui, ó Eita, ele tá muito ferido Vamos tomar água Pronto Ó, tô escutando o Uta Ih, rapá Será que eles tão voltando? Ó, tem mais um psitaco vindo aqui, ó E aí, psitaco Beleza? E aí? Oi Não, não faleceu todo mundo, né? E o Uta tá voltando Corre, 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 corre Corre O geral tá correndo Corre, corre Ele tá vindo aqui, ó Nossa, ele tá ali Não Ah, nossa casa tá longe Eu não sei de estar na minha casa Não Nossa, ele tá atrás Ih, ele pegou Aquele que tava na água, ele pegou Corre, corre, corre Corre pro ninho Corre pro ninho Onde é que tá o ninho? Aqui Aqui tá o ninho Achei Nossa, ele tá devorando Voltou o Uta, velho Pelo menos esse branco Os outros eu não sei Ih, rapaz Cadê nossos amigos? Eu vou gritar aqui pra alertar Venham Venham Nossa, ele tá ali perto, ó Ih, rapaz Cadê nossos amigos, velho? Será que eles fizeram um ninho? Pode ser também Ué O Uta tá em posição Ele tá em posição, ó Olha ele, ele tá circulando alguma coisa Ah, ele tá circulando um ninho Não, eu tenho que salvar meus amigos Não, pegou Não Vai pegar ele, vai pegar ele Não Não vai pegar meus amigos, não Não Tá fugindo? Tá fugindo Beleza Acho que todos fugiram Não, não Nossa, como é, pegou Corre, corre, corre Vai, vai, vai Ainda bem que ele parou, velho Ainda bem que ele não tá Ele tá zoando a gente, sério O pior é que você tem que tomar água e comer Tá, eu tenho que sair Não adianta Vamos sair, vamos sair Eu sei que tá o perigo aqui fora Vou ameaçar Bora, 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 bora Vamos correr pro outro lado Corre pro outro lado Corre pro outro lado Olha ele vindo Ah, eu tô tomando dano Eu não vou resistir Eu preciso comer Ele foi embora? Ah, acho que ele foi embora Aí, perfeito Ele foi embora Nossa, que sorte A gente teve de novo Só que dessa vez Não foi bem sorte Na real O cara teve que O cara quis brincar ali Vocês viram Ele não atacou a gente Ele podia ter eliminado Mas também, né Olha quantos psitacos Eles já eliminaram em volta Não tinha por que atacar nós mesmo Bom, pelo menos estamos comendo agora E recuperando Ó, velo Tô vindo velo Vou por aqui Não sei aonde Ó, o Uta tá gritando também Ih, rapaz, que medo O Uta não foi embora Tá, mas a gente vai embora sim Valeu Vambora Vamos vazar Ó O psitacinho aqui tá me seguindo O Velo tá indo atrás do Uta Tô vendo aqui Tá, mas a gente já abandonou aqui Pelo menos com O psitaco sobrevivente Nosso amigo Bora Valeu então galera Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, dê seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço aos vocês Tudo de bom Valeu a todos Muito obrigado A gente conseguiu sobreviver aqui E vamos tentar montar mais uma vez Uma sociedade Com esse Uta aqui do nosso lado Esse Uta Esse Uta Esse psitaco aqui do nosso lado Beleza? Valeu então Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON